Música 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 Tudo bem, eu sou o Laka Eu vou fazer um som hoje diferente Fala galera, eu sou o DJ Sanches Um dos responsáveis e dono da LV Records E fiz ao lado do meu grande brother DJ Lippos Fala galera Aqui tá falando o DJ Sanches Prestigiar esse evento lindo Que é LV Sessions na praia Eu sou DJ Keka Pra você que curte o House Music Música de boa qualidade Comem com a gente na LV Sessions Vamos com tudo Música 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 Tchau. 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 Tchau.